Alô Manaus, boa tarde Amazonas, agora 12 horas e 50 minutos, já pedindo licença pra entrar na sua casa, fazer parte da sua família e me convidar pra fazer parte também da nossa família Band Amazonas, aqui no nosso Câmera 13, o programa da nossa gente que já está no ar há 14 anos e hoje nós temos muitos temas importantes, bacana aqui pra gente discutir e é claro que eu já quero a sua participação, daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra você como você faz pra participar, pra solicitar a sua reportagem pra pedir aí a nossa equipe de reportagem no seu bairro, na área onde você reside, tá certo assim? Mas olha, hoje, dia 13 de maio, além de todos esses temas importantes, nós vamos também mostrar pra você uma data que a gente precisa comemorar porque ela foi muito importante, que foi a abolição da escravatura no Brasil, é verdade Agora, Ademilton José, você como nosso repórter aí, né? Comunicativo, bem informado, você sabia que hoje é dia da abolição? É verdade, sabia sim, muito boa tarde você, boa tarde amigos de casa e é claro, hoje é um dia muito especial para todos nós brasileiros, né? Olha, apesar dessa escravidão ser considerada normal na época, no ponto de vista da maioria havia aqueles que eram contra esse tipo de abuso, né? Esses eram os abolicionistas, o grupo formado por literatos, religiosos, políticos, né? E esse tempo todo permaneceu quase por 300 anos E foi exatamente em 1985 que foi aprovada a lei Saraiva-Cotegipe ou dos sexigenários que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade, né? Foi em 13 de maio de 1888, através da lei Áurea, que liberdade total finalmente foi alcançada pelos negros no Brasil Essa lei foi assinada pela princesa Isabel e abolia de vez a escravidão em nosso país, né? É por isso que hoje, né? Verdade Comemora então essa data muito importante que é o 13 de maio É, mas olha, apesar, não é? De todo esse tempo que já se passou aí e hoje nós estamos em pleno século XXI A gente sabe, né? Como, assim, em alguns lugares ainda escravizam aí as nossas crianças as pessoas que neste momento estão nos acompanhando aí que acabam denunciando e tem que denunciar mesmo, né? Tá certo Pessoas idosas, pessoas que precisam, que trabalham muitas vezes por uma miséria, gente somente pra poder comer e ter um lugar pra morar Então o que a gente quer é dar um basta de fato nisso, né? Isso há muito tempo aconteceu Já houve aí a abolição da escravatura Mas hoje a gente infelizmente ainda vê esse trabalho, né? Que escraviza o ser humano em muitas partes do nosso estado, do país, do mundo como um todo Mas é por falar em denunciar Daqui a pouco nós vamos estar batendo um papo aqui Verdade, conhecendo um pouco mais sobre esta instituição que todo mundo fala Todo mundo comenta Todo mundo comenta sobre a instituição Ministério Público Agora você sabe exatamente como atua o Ministério Público? É, como funciona? O que que é o Ministério Público? Daqui a pouquinho a gente vai ter todas essas informações A gente vai pro pequeno intervalo comercial, mas não saia daí Porque o Câmera 13 volta já 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 estamos de volta Que é ao vivo dos estúdios da nossa Bande Amazórias Agora 12 horas e 56 minutos Aí você me pergunta Mas Socorro, como é que eu posso participar do Câmera 13? Nossa, como eu gosto Olha, eu estou querendo receber a equipe de reportagem aqui No meu bairro, na minha cidade, no meu município É muito fácil, gente Muito fácil O Ademildo José vai explicar pra você Como é que você vai fazer, tá? Presta atenção Acesse www.facebook.com Barra Programa Câmera 13 Clique em curtir a nossa página E tenha certeza de estar recebendo as atualizações Envie sua notícia E acompanhe as matérias do programa Olha, aqui nos nossos estúdios Já está presente O doutor Otávio Gomes Ele que aqui está representando O nosso Ministério Público Ele é promotor de justiça Daqui a pouquinho A gente vai estar batendo um papo com ele Agora, pra você que é consumidor Todos nós somos consumidores, né? Em algum momento, de alguma forma Todos os dias nós estamos consumindo Então é claro que nós temos direitos Mas também nós temos obrigações É verdade Olha, o Gerson Guerra Ele fez uma matéria mostrando A respeito aí Desses produtos que são comercializados E muitas vezes ultrapassam A data de validade, não é, Gerson? Fala aí O consumidor tem o direito De buscar sua restituição Do valor pago Caso adquira produto Deteriorado Ou fora do prazo De validade Pode optar ainda Pela troca imediata Do produto Se o estabelecimento Se recusar O consumidor Deverá procurar Os órgãos Como o PROCON Ministério Público E até a Vigilância Sanitária Obrigada, Gerson Quero já dar aqui O boa tarde Para o nosso querido Otávio Gomes Tudo bem? Tudo bem, senhor Promotor de Justiça Do Ministério Público E aqui nós vamos conversar Sobre essa instituição Que eu tenho muita admiração E olha Onde quer que você vá Todo mundo quer saber, né? E o Ministério Público Vai estar presente? Por que será, hein? Como é a atuação Do Ministério Público? Doutor Otávio Exatamente o que faz O Ministério Público Explique para o telespectador Que instituição é essa? Bem, primeiro Vereadora Socorro Sampaio Um prazer estar aqui No programa Prazer é nosso Também quero dar Boa tarde a todos Os teus telespectadores A tua técnica E realmente A instituição Ministério Público Teve um crescimento E um avanço Muito a partir de 88 Com a Constituição Federal De 88 Nós tivemos Um alargamento Das funções Da instituição Em diversos campos Principalmente Nesses interesses Que a gente pode chamar De coletivos Interesses sociais E aí nós podemos Relacionar A questão do meio ambiente A questão do patrimônio público A questão do consumidor Da cidadania De um modo geral Então além Daquelas funções Que o Ministério Público Já desempenhava Na atuação criminal Ele também passou A ter essa atuação Que chega mais próximo A comunidade Mas ainda mesmo assim A comunidade Socorro Acaba não entendendo Bem qual é Esse papel Eu posso me referir Aqui Ao papel Do Ministério Público No que diz respeito A parte do consumidor Que nós inclusive Estamos mostrando aí Algumas fotos Exato Exato Explica pra gente Exatamente o que está acontecendo aí O que acontece Se você vai Digamos Num supermercado Como nós estamos aí E compra Um Sei lá Um ventilador Com defeito Certo Esse problema Ele é individual Ele nem cabe a nós Aí ele cabe ao PROCON Cabe ao Juizado Especial Cível Cabe à Justiça Comum Entretanto Se nós Detectarmos Situações como essas Em que há Um problema Digamos Na questão alimentícia Muitos alimentos Vencidos Com validade vencida Ou mesmo Mal acondicionado Aí realmente Como atinge Todo o interesse coletivo Aí cabe Ao Ministério Público Intervir Então são nessas situações Nós tivemos oportunidade De reunir Nessa operação Que foi mostrada aí A semana passada Foram quatro órgãos Além do Ministério Público Estavam a Devisa O PROCON O IPEM E a Delegacia do Consumidor Então é uma ação conjunta Que visa alcançar O maior número possível De supermercados Que atuam em Manaus E com resultados Satisfatórios Principalmente Nesses aspectos Quando os produtos Vendidos Eles não estão De acordo Com a legislação Especialmente Essa questão De validade Vencida A questão Também de fracionamento Desses alimentos E também De alguns produtos Que não pode Haver o fracionamento Sem que o consumidor Esteja observando E constatando O peso E o IPEM Também Que atua Nessa situação De não estar de acordo Com as normas Do Inmetro Os produtos vendidos Não estão de acordo Então Os órgãos todos Têm autonomia Sabe, vereadora Socorro Todos eles Podem lavrar Autos de infração E nós vamos agora Aguardar O resultado Da remessa Para o Ministério Público Desse levantamento Nós tivemos a oportunidade De acompanhar De perto Junto com eles E dando todo o apoio Necessário A gente vai agora As ruas É verdade Ouvir a população O povo, né Que com certeza Confia Dá muita credibilidade Ao trabalho A atuação Do Ministério Público Vamos às ruas Doutor Meu nome é Tarcísio Eu queria saber Quais são as áreas De atuação Do Ministério Público Olha aí Pois é Ainda há pouco A gente já mais ou menos Já disse É, do consumidor, não é? Do consumidor Da infância Adolescência Nessa parte fundamental Também Que é a defesa Do patrimônio público A gente sabe A senhora vereadora Trabalha nessa área Aí no município de Manaus E tem uma visão política E sabe que Nem sempre A administração Dos recursos públicos Ela é adequada Com a lei Então ela precisa Muitas das vezes De ter uma correção Principalmente em questão De desvio Do patrimônio público A gente vê Por exemplo Agora na operação Lava Jato Que toda a população Acompanha Se vê que ali Houve um trabalho Muito forte Do Ministério Público Buscando punir Os responsáveis Pelos desvios De recursos Da Petrobras E até o retorno E até o retorno Desses recursos Públicas Públicas Nos bairros Nas comunidades Quem já participou De uma delas Sabe disso Que em todas A gente geralmente Pede Todas a gente pede Não é Nem sempre dá pra ir Mas o Ministério Público Sempre participa Mas quando não está presente O Ministério Público A população logo diz Mas cadê o Ministério Público? Não tem um representante Do Ministério Público? Por quê? Porque as pessoas Acreditam E isso é credibilidade Doutor Otávio De achar Que quando o Ministério Público Está presente As coisas que são ditas Vão sair do papel Vão sair da palavra O senhor sente isso Também nas ruas? O que a população Fala com relação Ao Ministério Público As pessoas lhe cobram Porque isso acontece muito Lá na Câmara Com certeza Há uma cobrança muito forte Há uma cobrança muito forte E a gente Atua numa área Que é muito sensível Que é a área do consumidor E lá estão As questões referentes A água A questão referente A transporte público A questão referente A energia As distribuidoras também De telefonia celular As empresas Que atuam nessa área E telefonia fixa Menos agora Internet Então a gente é também Muito cobrado Pela população É evidente que a gente Precisa chegar mais perto Eu advogo isso Eu estou há 25 anos Na instituição Como promotor de justiça E eu tenho Sempre pautado A minha ideia E o meu comportamento Em termos funcionais Nesse sentido Sabe, vereadora De que nós Precisamos estar mais próximos Da população Quem procura o Ministério Público É quem realmente precisa dele Não é o rico É a pessoa Que tem É a mais carente É a mais desinformada Então um programa Como o seu aqui Como Câmera 13 Nos ajuda A chegar mais próximo E dizer Que ele pode procurar Nessas áreas Que eu falei No aspecto coletivo Pode procurar O Ministério Público Através da própria Sede Ali na rua Coronel Amazonas Antigo Coronel Teixeira No caso Próximo ali A dizer Supermercados aqui O BB e o Carrefour Em frente ao Asa Ali Ou pode mesmo Por telefone No 36550500 Ou mesmo pela internet No endereço Do Ministério Público Que é o MPAM.MP.br Agora o senhor Falou de uma coisa Que com certeza Mexe muito Com o consumidor Mexe com a gente Porque todos nós Passamos por isso Que são os problemas Causados aí Pelas telefonias Infelizmente A gente sabe O problema No celular A rede que não funciona A conta de energia Tudo Tudo tem a ver Realmente Com o consumidor Agora Como é Que o Ministério Público Trabalha Quando há Uma denúncia Exato O que a gente Normalmente faz As pessoas Podem utilizar Ou a internet Ou o telefone Ou presencialmente E faz a reclamação Nós aí A partir daí Instauramos aquilo Que a gente chama De um procedimento Interno Para fazer essa apuração Como se fosse um inquérito E é um inquérito civil Se nós conseguimos Vereadora Fazer um acordo Com a empresa A gente chama de TAC Um termo de ajustamento De conduta Se a gente faz um acordo Aquilo se resolve ali Sim E nós vamos apenas Cobrar a eficácia Do acordo Se não Nós temos que recorrer Ao poder judiciário Agora mesmo Nós tivemos a oportunidade Na semana passada De ingressarmos Com uma ação Uma ação judicial Cobrando a Eletrobras Amazonas Energia Em 2 milhões de reais Que a gente chamou De dano moral coletivo Quer dizer É o dano que é causado Para toda a coletividade É claro que isso Você não pode imaginar Que isso aqui A gente entenda Ao final do processo Na justiça A condenação da empresa Que isso reverta Para o bolso Do consumidor diretamente Não Mas isso vai para um fundo Vai para um fundo Que esse fundo É gerido por órgãos Em defesa do consumidor E que podem se estruturar Preparar campanhas De esclarecimento Para a população E além de solicitar A ação Pede que o serviço Seja prestado De forma contínua Eficiente Adequada Porque é isso Que o consumidor precisa A energia Ela tem que ser prestada Continuamente Já pensou Quando vem aqueles apagões E às vezes A gente é acostumado A ter apagões Aqui em Manaus Os prejuízos Que são causados Para as escolas Para os supermercados Para os pequenos comércios Para aquelas pessoas Que vivem Daquela situação ali Que tem que vender Um gênero perecível E o gênero estraga todinho Totalmente Peixe Seja carne Seja o que for Fora os eletrodomésticos Eletroeletrônicos Não é gente Que queimam E aí eles não querem nem saber Exato Então é nesse sentido Que nós ingressamos Com essa ação Esperamos que o judiciário Dê vazão para ela Entre outras Porque o nosso Posicionamento é o seguinte Vereador Todas as vezes Que nós tivermos Algo grave Nesse campo Da falta de energia A gente ingressa Com uma ação Por exemplo Os moradores Do Mauazinho Na semana retrasada Entraram em contato Com o programa Várias vezes Eles ficaram sem energia Durante oito dias Oito dias Mas segundo os moradores Quando a conta chegou Não foi retirado Da conta Exatamente esse período Do que eles ficaram lá Sem o fornecimento Do serviço Quando acontece isso O Ministério Público Age somente Quando é acionado? Não Não necessariamente É evidente que a gente Precisa ter algum elemento Até para instaurar O procedimento investigatório Então sendo encaminhado Para nós Nós podemos apurar isso Na medida em que há Realmente um dano coletivo Aí a gente observa Quando é apurado Como é que a empresa Tem que agir? Veja Apurado Nós já tivemos situações Em que a gente Conseguiu um acordo Com a empresa E a empresa Ressarce Essas pessoas Com a Águas do Amazonas Na época que agora É Amazonas Energia O Ministério Público Juntamente Eu recordo Com a Comissão De Serviços Públicos Da Câmara Municipal Que eu presidia Conseguiu fazer isso Com vários bairros Da cidade de Manaus Entre eles O Zumbi Grande Vitória Nova Vitória Nós conseguimos fazer Porque todo mundo lá Ninguém tinha água Mas pagava a conta Por um serviço irregular Esse é um exemplo claro De que pode ser feito isso Esse termo de ajustamento De conduta E buscar o ressarcimento Imediato Quando a gente consegue Realmente é um resultado Prático Agora Quando não se consegue isso E algumas vezes não se consegue A gente tem que recorrer realmente A justiça Como nesse caso específico Olha Tem um telespectador Perguntando se o Ministério Público Tem poder de polícia Não né Como não Digamos assim De prender Como qualquer cidadão Pode Num flagrante Pode até dar flagrante Mas Fora isso não O que nós Trabalhamos Como nós fizemos agora Nessa fiscalização É acompanhar É dar suporte Também Para os órgãos Que trabalham diretamente E que tem até Esse poder de polícia De lacramento De empresas De apreensão De mercadorias Como o próprio Decom A Delegacia do Consumidor Que também tem A responsabilidade criminal Nessas situações Então nós Poder de polícia Diretamente Não Nós investigamos Apuramos E denunciamos Muitas das vezes A justiça Mas tem muito poder Viu gente Olha A gente vai voltar As ruas Porque o povo Quer saber Doutor Quero fazer uma denúncia A Ministério Público Como devo proceder E aí Não É aquilo que Acho que eu vou Voltar a repetir Exatamente aquilo Que nós dissemos Ainda há pouco Existe A instituição Que está ali A gente faz Recebe as reclamações Lá no Ali na estrada Ponta Negra Que é a sede Nós podemos receber Também Através de telefone NEMA Através do 36550500 E do próprio endereço Da instituição Que é Como eu já falei MPAM.mp.br Que é o endereço Na internet Já tem Também A possibilidade De se fazer A denúncia Pelo WhatsApp Do Ministério Público Ainda não Não Que eu tenha conhecimento Não Realmente eu não sei Mas eu creio Que ainda não Pelo menos Nós não tivemos A oportunidade De receber ainda Na nossa promotoria Pelo WhatsApp Eu acho que É um caminho Que com certeza Nós precisamos Avançar Como já houve avanços Em outras situações Mas creio que isso aí Já deve estar sendo visto Pelos órgãos administrativos Da instituição Mas de qualquer forma Então Doutor Otávio Aqui está dizendo Para você Que está do outro lado Aí Que entrou em contato Com a gente Que você pode ir lá Se apresentar E já falar A sua denúncia A pessoa vai Para uma salinha Ou não Chegando lá Já tem Um recepcionista Um atendente E tem um atendente Que a gente chama Um órgão lá Que é chamado De CETAP Que é um centro De triagem Sim Porque Nem todas As recamações Como eu falei Vereadora Nem todas São da nossa competência A nossa competência É no âmbito Dos interesses coletivos Porque tem gente Que chega lá Que deve denunciar Alguma coisa Há questões individuais Que não seriam Tem que ser o coletivo Tem que ser o coletivo Que às vezes vão Para ser atendidos Que na verdade Deveriam ter ido No PROCON Poderiam ter ido No Jusato Especial A própria Defensoria Pública E às vezes a gente A gente faz um encaminhamento Sim Mas não é lá Mas no âmbito coletivo Não é lá E lá tem um centro De triagem Olha antes de passar aqui Para o Ademilton Que já vai bater um papo Ali com um colega nosso Também Deixa eu aqui Mostrar o livro Vamos apresentar Para o telespectador É verdade Nós tivemos oportunidade Estamos tendo oportunidade De lançar esse livro Na verdade É uma coletânea De crônicas Que nós Estamos Escrevendo Junto a um blog Que temos Eu vou falar aqui De uma concorrente Que é no portal A Crítica O portal eletrônico Do jornal A Crítica E a gente Escreve lá E juntamos E aqui estamos trazendo Essa obra Ofertando para vocês Que é uma amiga De longas datas Vou deixar também aqui Para a nossa amiga Conceição Sampaio Ah, obrigada E convidando inclusive Algumas pessoas Que nós Lecionamos ali Numa universidade Vou citar também aqui Não é propaganda nenhuma Ali no Ciesa Mas a gente vai estar Dia 21 também Com o lançamento desse livro E numa outra oportunidade Algo mais amplo Porque essa aí Vai ser para a própria instituição Para os alunos E alguns amigos Que podem lá Dia 21 Às 19h30 Lá no auditório Da instituição Que me referi ainda há pouco Olha, leve o nosso apoio O nosso alô O nosso muito obrigada Também a todos os funcionários E promotores Do Ministério Público Nós que sempre Quando precisamos Temos o apoio Do Ministério Público Um abraço Para o Dr. Paulo Steli Para a Dra. Cláudia Também Enfim Para todos Que estão nos acompanhando Eu agradeço a oportunidade Transmitirei aí As congratulações E sinceramente É um prazer Renovado Vir aqui ao Câmara 13 E fazer algum esclarecimento Que seja importante Para a população Muito obrigado Obrigada Volte quando quiser Mas Ademilto E aí meu querido Quer dizer que você Está recebendo Amigo nosso lá De Autazes É isso mesmo? Isso mesmo Socorro Da terra do leite A terra do queijo É o nosso amigo Estélio Matias Pereira Ele é Tuxaua Da tribo Mura E claro que ele veio A Manaus Convidar a equipe Do Câmara 13 Para cobrir Nos próximos dias 21, 22 e 23 O Festival da Cultura Indígena Daquela cidade E nós estaremos lá Para registrar Esse momento legal Além Claro Das pessoas que vão Daqui da capital Para lá Quem mais vai participar Desse evento? Olha Ademilto Primeiro a gente quer Assim agradecer A Câmara 13 E aproveitar a oportunidade Para convidar Toda a população Aqui de Manaus Para fazer presente No FECINC O Festival da Cultura Indígena Mura Onde está acontecendo No dia 21, 22 e 23 De maio Aproveitar também A oportunidade E convidar A Socorro Onde vai ser realizado Lá onde você esteve Lá presente Convidar também A deputada Conceição Sampaio No dia 23 É o encerramento Onde vai ter Várias modalidades Vai ter Canoagem Vai ter Danças indígenas Vai ter Premiação Para Tuxaua Caracterizados Também vai ter Torneio masculino Feminino E a gente Quer se agradecer E convidar A equipe Para cobrir Esse grande evento Que acontecerá Lá em Audazes Se Deus quiser Nós estaremos Marcando presença Lá com certeza A vereadora Deve ir também Participar Esse festival Da cultura indígena E pode mandar Aquele abraço Para a turma Da tribo Mura Que nós estaremos Lá no dia Socorro Prestigeando Esse grande evento É verdade Ademilto Olha A gente quer Agradecer Também A todo o pessoal Que está nos acompanhando No interior Do estado Do Amazonas Obrigado Pessoal Educareiro Da Vazer Obrigado Pessoal De Ter Fé Ademilto Quer dizer Que todo Esse pessoal De todos Esses municípios Estão nos acompanhando Nesse momento É isso? É verdade Companheiro Há muita gente Acompanhando Câmera 13 Inclusive Mandando abraço Para a turma De Parintis Coari Essa turma Maravilhosa Que acompanha Diariamente O programa Câmera 13 Aqui pela Band Amazonas Agora a gente Vai trazer Um recado Da IMCAPRé Para você Eu sempre estou Aqui falando Do IMCAPRé Mas hoje Eu não vou falar Eu vou comprovar Vejam este depoimento No sério do dia a dia Trabalho Estudos Correria Comecei a perceber Que meu cabelo Começou a cair bastante No banho Quando eu penteava E até mesmo No travesseiro Um dia Assistindo TV Eu conheci o IMCAPRé E resolvi experimentar Foi incrível Meu cabelo Parou de cair Ficou muito Mais forte Com brilho E com bastante volume Eu estou Muito satisfeita Viu só IMCAPRé Funciona mesmo Se os seus cabelos Estão caindo Quebrados Fracos E sem vida Comece agora A tomar IMCAPRé Com apenas Uma cápsula Ao dia De IMCAPRé Seus cabelos Vão ficar lindos Brilhosos Fortes E saudáveis Você vai notar A diferença Em pouco tempo IMCAPRé Está vindo em todas As farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem Estamos apresentando Câmera 13 A falta de cálcio É a principal causa Da osteoporose Doença que enfraquece Os ossos A osteoporose Provoca deformações Na coluna Dores nas juntas E é uma das principais Causas de fraturas É recomendado Que toda mulher A partir dos 40 anos Faça reposição De cálcio Calcitran É o cálcio Mais recomendado Com um comprimido de calcitran Ao dia Você repõe as suas necessidades Diárias de cálcio Milhares de pessoas Já se beneficiaram Com calcitran Calcitran O suduro na queda Mãe merece todo o amor Do mundo Não é mesmo Por isso A Óticas Americanas Resolveu dar um presentão Pra sua mãe Só aqui Ela ganha de 25 A 100% De desconto Nas armações É isso mesmo Até 100% De desconto E ainda Aproveita As melhores grifes Com as melhores Formas de pagamento Visite regularmente Um oftalmologista Óticas Americanas Mais perto de você Souza Motos Fábrica e montagem Das motos Do car Triciclo Cargo E bicicleta elétrica Souza Motos A marca da inovação Fone 3238 9090 Para cuidar do seu carro Você precisa de uma oficina Especializada em tecnologia Há 20 anos Os Benas Serviços Especiais Traz para você Tecnologia de ponta Para veículos nacionais E importados De todas as marcas Controle total De peças e serviços Com garantia E precisão Atendimento especializado Para a sua frota Para a sua empresa Para o seu carro Benas Serviços Especiais Convênios com Good Car Ticket Car Petro Car E Sodexo Ligue 36460056 Voltamos a apresentar Câmera 13 Olha, já estamos de volta E agora 13 horas e 21 minutos Na cidade de Manaus Pessoal lá no distrito Está reclamando das avenidas Lá das ruas Tem uma inclusive Avenida Ibispo Que está causando Uma dor de cabeça Muitas reclamações Nos motoristas Que trafegam por lá Porque abriu uma cratera Gente Vamos para lá agora O programa da nossa gente Hoje está aqui na rua Hibisco Dentro do distrito industrial Zona Leste de Manaus Bom Os moradores Próximos aqui A esta avenida E principalmente Os motoristas Acionaram o programa Da nossa gente Para chamar a atenção Das autoridades Com relação a essa cratera Que aos poucos Vem tomando conta Da avenida Todo dia Passa aqui Me depara com essa Situação aqui E O prefeito Não vê isso Isso aqui Pode passar aqui Uma carreta Vendo aqui Passa aqui Um carrinho desse Vira para lá Aí acontece o acidente Tem outro lado Para ali Então isso aí Eu acho que não poderia Estar assim Arriscado Caiu um caminhão Morreu gente Está muito perigoso Esse negócio E a noite A noite é mais perigoso Ainda Sem mês que a gente Roda aqui E esse buraco Continua a mesma coisa A gente nunca caiu Para ali não Tem que tapar esse buraco Isso é um perigo Perigo Tanto a tarde Como a noite É um perigo Esse buraco está muito feio Perigoso Isso aí Esse buraco Ele vai Na sua chuva Vai tomar estrada Isso aqui É coisa antiga Meu irmão No vai e vem Dos veículos pesados Que passam diariamente Por aqui Os motoristas Chamam a atenção Do poder público Com relação A este problema Com a palavra A Prefeitura Municipal De Manaus As imagens São de James Alain A reportagem De Ademildo José Para o programa Da nossa gente O Câmera 13 É isso aí Olha Deixa eu mostrar Aqui para você Ainda Que está do outro lado Nos assistindo Com certeza dizendo Ai mostra Socorro Mostra E mostra Que a gente sofre Quando trafega Aí nessa área Dessa avenida Ibispo No distrito industrial Gente Você já imaginou Andar aí Olha Daqui a pouco A gente vai mostrar A cratera Que é Fora o mato Você trafegar Por aí A noite Você corre risco De cair Nesse mesmo É Né Numa área No momento Em que estiver Chovendo De repente Que a pista Fica mais escorregadia Fica mais lisa Então é muito arriscado É muito perigoso Não há sinalização Não há iluminação Pelo menos eu não vi Iluminação aí na avenida Então a gente pede Sinceramente Que a SUFRAMA A gente sabe aí Que toda a verba Da SUFRAMA Está contingenciada Isso é uma dor de cabeça Mas a responsabilidade É da SUFRAMA De cuidar Dessas ruas Das avenidas Do distrito industrial Gente Então A gente pede aí A atenção Né Dos motoristas Mas pede também A solução Da SUFRAMA E que infelizmente Muitas vezes A gente acaba Aqui implorando Pedindo mesmo Clamando A boa vontade Tanto do governo Quanto da prefeitura Porque a gente sabe Que há tanto tempo Que a gente já pede A SUFRAMA Não toma a iniciativa De fazer Não é Para que os motoristas De fato Não venham a correr O risco Que hoje já correm Olha A gente até vê aí O porcheamento Mas com certeza Deve ser uma iluminação Que hoje É fraca a noite Então A noite Com certeza O risco é bem maior A gente faz esse apelo Esperando que Em breve Não é A gente possa Estar aqui agradecendo E que não sejam aí Palavras jogadas Ao vento Não é Porque quem corre risco São os nossos motoristas E os pedestres Que trafegam Que passam Que andam Por ali também Olha A gente vai agora Lá para o bairro Santo Agostinho Mais uma área Da cidade de Manaus Sendo atendida Aqui pelo Câmera 13 O problema lá É de infraestrutura Claro Que o pessoal ali Também paga impostos Né gente Mas A área lá Está precisando De uma atenção Vamos até lá A reportagem do Câmera 13 Está no bairro Santo Agostinho Na zona oeste da cidade Nós estamos exatamente No beco Israel Esse beco aqui O céu olhando assim Parece até que não alaga Mas aqui quando chove É um Deus nos acuda Para quem mora nessa área Madrugada a gente pede Para não chover muito Porque senão a gente vai dormir Dentro d'água Eu já perdi fogão Já perdi geladeira aqui Alaga isso aqui tudinho Quer dizer Nós ficamos no meu quintal lá A galeria que fizeram lá em cima Os boeiros lá Tudo cai no meu quintal Então quer dizer A minha casa serve como boeiro Está lá É rato todo dia É cheio de rato Agora quando aqui Nessa área Essas casas que a gente está Vindo aqui para frente Tudo alaga quando chove É alaga isso aqui Isso aqui é essa água Ela sobe por cima Desse Desse Hip-Hop que fizeram aí Aqui Qual seria a solução? Um hip-hop? Um hip-hop para nós Porque a gente tem muito prejuízo O guarda-lupa do meu filho Que está com uma semana comprada E está tudo Caído Só que nós não tiremos Porque não tem onde colocar roupa Senão nós já tínhamos tirado Porque entra água Toda vez em casa Hoje já estava Começando a entrar Hoje foi um dia Que eu tive que atravessar As minhas filhas Que vieram do colégio Não alagava Quando é uma chuvinha pouca Não alagava Agora não Dá um pouquinho de chuva Já começa a alagar Caiu o apelo dos moradores Você está vendo aí Nas fotos Como alaga aqui essa área E são muitas famílias Que residem nessa área Gerson Guerra Para o Câmara 13 Olha eu quero até pedir Para o meu amigo Monteiro Voltar as imagens Não é? Que sufoco Nossa Deus nos acuda Realmente Os moradores do Santo Agostinho Estão vivendo dias de terror Porque esse período chuvoso Vocês estão vendo aí Como é que fica a área O bairro Fica horrível Essas imagens Inclusive nós queremos agradecer Os moradores do Santo Agostinho Que nos enviaram Olha só a situação Do morador Correndo atrás da geladeira Meu Deus do céu Gente É desumano Não é? É desumano ver Uma situação A gente sabe que O clima Ninguém pode De fato dizer Quando vai chover Quando não vai Mas nós sabemos também Que são seis meses De chuva Principalmente Aqui no nosso estado A gente sabe que tem O período chuvoso O período de sol Às vezes esse prazo Vai além Às vezes é menor Mas a gente já está No mês de maio Aí a chuva é intensa Então a gente quer Fazer esse apelo Aqui A infraestrutura A secretaria Que fica aqui pertinho Da gente A CEMIF Que sempre nos atende Eu espero sinceramente Que dessa vez Não seja diferente Que eles possam ir lá Mandar uma equipe Para avaliar A situação Desses moradores Olha aí gente Não é fácil E ninguém vive Numa situação dessa Por querer não As pessoas que moram Nessas áreas Moram por necessidade A gente não está falando Aí de uma invasão De agora não São moradores Que vivem há anos aí Nesse mesmo lugar Então é por isso Que aqui A gente até elogia Sempre o Prozami Que já conseguiu retirar De dentro Desses igarapés Das margens Não é Desses igarapés Famílias e famílias Para viver hoje Numa situação melhor Com qualidade de vida Então o que a gente quer De fato Que essas pessoas Possam nesse momento Ser atendidas Pelo poder público Pela prefeitura Pelo governo Porque nesse momento Não importa De quem de fato Tem a atuação O importante É que haja O socorro imediato Para essas pessoas Olha a gente quer Agradecer a sua audiência O seu carinho O respeito que você tem Para com a nossa Band Amazonas Para com o Câmera 13 O programa da nossa gente Portanto você se inclui Aqui nessa gente Viu Quero agradecer De fato O carinho que você Teve conosco Nos acompanhando Mais um dia Né E convidar você Já para o programa De amanhã Continue aí Porque toda a programação Da Band Amazonas É feita com muito carinho Só para você Agora você fica com Álvaro Campello E eu vou embora Mas amanhã estou de volta Se Deus quiser Tchau pessoal Fiquem todos com Deus